O dinheiro é seu, meu filho. Você faz o que você quiser, hein? Comprar bernuda sábado. Bernuda, né? Faz mais? Toca meia hora de nego de chiquinha aí pra nós. Você toca, meu filho. Uma bernuda, né? Uma bernuda. Um forro de cama. Já tem forro de cama? Toca, toca lá meia hora pra nós. E esse dinheiro é seu? Esse dinheiro é seu. Foi que os cabos aqui mandaram. Não pegue nada dos outros, né? Você sabe tocar um nego de chiquinha aí? Cheirou a sanfona. Se tiver buraco, nós cola. Essa daí foi um milhão. Só tinha essa. Comprar uma bernuda, né? Não, eu quero ver você tocar. Toque. Depois você acocha. Descanse, descanse. Descanse? Tu tava tocando quando eu cheguei. Não, não. Mete o açaí, nego de chiquinha. O dinheiro é seu, você fala o que você quiser. Não, não, eu quero dos outros. Você sabe administrar? Você sabe administrar seu dinheiro? Sim, eu quase vi na rua. Você é responsável? Sou responsável. Sou responsável. O talão, né? O talão é o que é aqui, hein? Eu vim ver você tocar, nego de chiquinha. Conversar mais você. Toca o menos meia hora aí. Você sabe que eu saio agora? Tá, tá, cara, tá. Não, não, canta. Nego de chiquinha. Taca, cara, 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 feia. Não, não toco? Toca, meu filho. Não, não cansa que eu sei. Eu descanso. Descanso ou não descanso? Taca, cara, cara, feia. Fim, mano. Nego de chiquinha. Taca, cara, 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 feia. Cadê que tá gravando? Tá gravando, meu filho. Ó, não toquei, não foi? Já tocou? Só ia tocar mais, né? Ó, tião. Só não tocar mais, né? Ó, tião. Tião. Ó, não, toca mais. Tá no chiqueiro, cara. Fé, arreitando. Ó, não toco mais. Vixe. Ó, não toco mais. Toco mais. Toca. Tá, cara, cara, tá, cara, feia. Nego de chiquinha. Tá, cara, 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 tá, cara, feia. Lá deve. Mas eu fui lá deve. Vou espiar se lá deve tá em casa. Agora troca de aula. Gosto de minha casa. Hã? Foi você que veio em minha casa? Foi, papai, todo mundo. Foi o pessoal que ajudou, né? É. Tá, cara, cara, tá, cara, feia. O dinheiro é meu, o dinheiro é meu, né? O dinheiro é seu, meu filho. Dá pra comprar casinha, né? Dá pra comprar bernuda, né? A loja é aberta, é? A loja é aberta. Mas quando é que nós vamos pra uma lojinha? Vamos hoje. Hoje? Sim. Eu tô trabalhando. Só sábado, né? Sábado? Sim. Nós vamos sábado, meu filho. Sábado nós vamos comprar, né? Vamos sim. Toco mais ou não? Toco mais, toco mais. Toco mais. Toco mais, meu filho. Toco mais, tôm. Toco mais, tôm. Toco, caro, caro, caro. Toco mais, tôm, caro, 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 beijá. Eu toco Eu toco Toca ou não toca Eu toco Tá bom Tá bom ou não tá, meu filho? Eu toco O dinheiro é meu, né? O dinheiro é seu Deus abençoe, meu filho Agora ficou boa a sua fama É pra comprar o que, meu filho? Comprar um forro de cama Forro de cama E umas carcinhas, né? Tamo junto Um abraço, galera Fica com os vídeos aí da galera Show, tamo junto Feito Fica com asana Teco Um abraço Fica com asana Fica com asana E aí A G Amém. 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 Amém.